Não save. Ok. Continua na rota 1. Ah, aqui eu lembro que eu pulei também um outro. Você, caçador de inseto. Que? Que bug? A água não vai fazer muito efeito, mas vamos testar. Fiz mais ou menos. Vamos de Water Gun de novo. Será que tira a outra metade? Sim. Tá quase level 9. Então, continua o Water Gun. Esse é um pouquinho mais forte. Eu acho que o dia antes era level 4. Não vou gastar uma trilha. Vamos de Taco. Level 9. Isso foi louco. Aqui embaixo. aqui embaixo. Ah, já fui. Aqui é onde tem o pescador. Ah, tem um pescador aqui. Ups. Aqui o pescador. Ah, ele não vai lutar comigo. Não é lutar, é batalhar. Eu vou lá rapidinho no centro. Já volto aí. Voltando... Ih, tem pedra. Um Rock Smash. Então... Já tenho que ir para o norte. Só posso ir para o sul quando tiver Rock Smash. Então, voltando aqui. Cavalertown. Vamos lá para cima. Ah, sabe de uma coisa? Deixa eu ver se eu consigo plantar alguma semente de novo. Eu tenho... Vou plantar todas essas sementes que eu ganhei. Porque aí se eu pegar depois, acho que eu vou ganhar multiplicado, né? Talvez duas sementes ou três. Com certeza eu vou voltar aqui. Mas não consigo andar. Ok. Bacu. Parece o nome de peixe. Açaí. E... A última. Pecha. Pode ser pera? Não sei. Ok. Ok. Vai ser uma Rota 2, né? E eu vou enfrentar. O Aguinaldo Timóteo. Vamos de Water Gun. Eu ia usar Tail Whip, mas... Talvez isso tira mais vida. Sim. Gust. Três de HP. Mais um Water Gun. Mais um Chai Monk. O Ratatá dessa região. E aquele Burby... É o Pidgey. E o Chai Monk. Já tá um pouquinho... Mais um resistente. Ok. Mais um Water Gun. E você tá terminado. O que? Cê tá? Ah, aumentou a defesa especial. Entendi. Ainda falta um pouquinho pra level 10. E eu ainda não tô pensando em capturar nenhum Pokémon novo ainda. Ainda não tô pensando ainda, né? E aqui tá... Pfff. Você vai ter Pokémon de terra e pedra. O meu Water Gun. Vai fazer... Não. Cê tem lutador. Mesmo assim, Water Gun. É, não tirou muito. Vou ter que usar mais duas vezes. Monk está ficando animado. Ok. Mais um. Você vai me levar pro level 10? Sim. Defense Core. But... But you... Cê... Não. Ah, tá. Water Gun, tá. Eu ia falar, você tem cara de pedra. E é pedra. Mas sobrou um pouquinho. Ah, ele tem um Sturge que... Dá a chance de não derrubar. E de uma vez só, sempre sobrou um de HP. A voz daquele Pokémon é meio... Tensa. Ah, você quer trocar o telefone também. A caverna. Não touch. Não touch. Não. Não touch. Opa. Potion. É, aqui não vai dar pra passar. Não, porque precisa de Rock Smash. Vou ter que ir pela caverna. Já entro na caverna. Já entro na caverna. Vou lá me curar. Hora de entrar na caverna. Aqui deve ter Pokémon. Pedras. Então eu tô na vantagem. Ou então tem algum morcego. Só o Tezubert. Eu ouvi falar de você. Não ouvi? Ou não? Fazer o seguinte. Eu vou usar o Watergrabus Attacker. Porque eu acho que eu vou te capturar. Deu um golpe crítico. Não. Escape Rope. Caso eu fique perdido aqui dentro. Ops. Ok. Outro. Mais uma chance pra jogar Pokéball. Ok. Teco sem dar ataque crítico. Ok. Hora de usar Pokébola. Go! Vou usar Pokéball. Consegui. Não. Não. Eu não ganhei experiência mesmo assim. Ah, outra. Ah, outra. Ah, outra. Não. Você não quer. Você é muito genérico. Parece uma bomba. Nossa, ele sobrou... Ah, ele tem aquela habilidade. Ah. Água. Isso é de uma coisa? Tonemi? É um morcego. Pelo grito. Não, vou te capturar só porque você é uma versão diferente do Zubat. Agora estou envenenado. Agora sim vou ter que voltar lá para o centro e me curar. E botar o outro Pokémon primeiro para ganhar um pouquinho mais de experiência também. 11? Não. Ah, na entrada da escada. Ok. Hora de... Ups. Trocar a ordem do Pokémon. Você vem primeiro para ganhar experiência. O que é isso? Isso é tipo terra. Água elétrica. O que é isso? Nossa. Que terror foi isso? Uma boa ideia... Não é uma boa ideia deixar ele em primeiro. Cura. Ok. De novo. Luta. Você vai usar terra e pedra também? Halkermeni. Water Gun eu tenho que usar duas vezes porque ele tem aquele... Aquela habilidade de... Eu não consegui derrotá-lo tudo de uma vez. Qual o nome? Mesmo Sturge? Mas nem apareceu. Eu vou usar... Ah, eu não vou usar Water Gun mesmo. Eu tenho 25 de PP. Agora 23. Novamente. Essa vez ele está mais forte. Não foi o Sturge que... Aguentou não. Ok. Ahn... Pra esquerda não tem nada. Aqui não é ali um caminho? Não, acho que não. Eu tenho que ir aqui no meio. Ok. Ahn... 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 Ele me deixou envenenado. Que cara! Ahn... 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 Eu tenho um só. Vou usar porque eu estou cansado de voltar. Tem um lutadorzinho aqui. Ahn... Eu estou lutando... Ahn... Ok. Fugir porque... Senão ele vai me envenenar de novo. E aí vai dar problema. Potion... Cadê? Como ele deve usar lutador... Eu vou pôr... O meu... Grossard... Primeiro. Ganhar 100 batalhas consecutivas. Ganhar 100 batalhas consecutivas. Mas você não vai conseguir ganhar 100 batalhas consecutivas porque eu vou zerar suas batalhas... Suas vitórias, né? Nossa... O que que foi aquilo? Ok. Ahn... Estou level 5. Vou usar um send attack. What the fuck? Ok. Tem que mudar. Um... A etapa... A etapa. A unha marcha lenta... Um... Não... O que? A unha marcha. O que? O que? Um... A unha marcha lenta... Water gun. Mais uma será que... Não, acho que ainda vai sobrar mais um pouquinho. Sobrou um fio de cabelo. 45 pontos, level 12. Baixão. Não vou querer mudar. É uma ovelha. Será que é elétrico também? Baixão. É isso. Por isso que é ba. 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 Uma ovelha, né? Usou a voz da ovelha para criar um nome. Ah, não. Será que mais um vai? São duas vezes Water gun. Vamos, ataque crítico. Ok, uma vez. É, agora vai ter que enfrentar todo mundo de uma vez. É, desde o começo. Desde o zero. Essa caverna tem fim? Tem fim aqui. Vamos, 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 vamos. Ainda tem mais. E o Malatux está morrendo. Porque ele está envenenado. Então, tem que trocar a ordem. Colocar em primeiro, porque senão se eu achar um outro Grozard vai ficar... Eu não vou conseguir fugir da luta. Conseguir fugir. Quero a saída. Saída. Não. Ah, só falta ele ter quem está comigo. Foge, foge. Ups. Não. Foge. Ok. Escada. Quer a saída? Sim. Centro. Onde fica esse modo do centro? Parece que tem um chocobo ali em cima. Ele tem uma loja. Mas nada de eu achar o centro. Ah, deve estar aqui embaixo. Ok. Você tem uma coisa interessante para falar para mim? Ah, eles estão roubando dinheiro do governo. Ok. Hora de explorar. Now touch city. Antes vou dar um save. Vamos entrar nas casinhas. Que voz. Densa. Tenkun. Tipo um novo guashinim. Ah, você. Aqui para baixo vai levar para onde? Rota 2. Sim. Com certeza ali tem um atalho para voltar mais rápido. Sem passar pela caverna. Sim, eu sou o treinador. Você vai me ensinar. Ataques. Para algum pokémon. Quando eu tiver um pouquinho mais de experiência. Quando eu tiver. Mais para frente. Porta fechada. Nada aqui. Aqui vai para onde eu vim? Sim. Você é um guarda? Ok. Aqui. Tem muito verde nessa cidade mesmo. Consigo. Consigo. Tem item aqui? Não. Aqui é o ginásio? Ah, não parece. Aqui eu consigo missões? Ah, obrigado pelas potions. Ah, obrigado pelas potions. Valeu pelo presente. Obrigado pelo Full Hill. Valeu. Aqui é o ginásio. Você não vai deixar eu entrar. Sim. Você está me dando a chave da casa dela. Creepy. Metrô. Ah, a chave dela é aquela aqui. A chave está... A casa está fechada. Verdade. Eu vou invadir a casa de uma pessoa. Tem um item. Ex-Attack. É uma dica dizendo que eu vou precisar usar isso contra a líder. Ok. Antes de... Antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou dar um save. Ah, tá. Eu vou verificar o que tem aqui. O que alvoroço está acontecendo aqui com o metrô? Depois, a casa da Maria. Então, save. Então, safe.